Você pode procurar, você não vai encontrar rodas esportivas com o menor preço, a maior variedade, com toda a qualidade que só a Prado Rodas e Pneus tem para te oferecer. Estou falando a verdade ou não estou, Vitor? Sim, e a melhor forma de pagamento também. Hoje você compra rodas aqui em nossa loja. Tem até 24 vezes nos cartões Visa e Mastercard, tá? E nós temos a maior variedade hoje para carros, SUVs e picapes. Dos aros 13 ao 28 e se você já tem um jogo de rodas em seu carro e quer dar como parte de pagamento, nós pegamos as rodas usadas que estão sendo usadas nos carros dos clientes como abatimento na compra da roda nova também, viu? Você está acompanhando pelas imagens aí um modelo mais lindo que outro? É claro que você quer correr para o endereço? Avenida Aureliano Ocardia, número 65, bem ao lado do Sesc aqui de Bauru. E o telefone? 3, 3, 1, 3, 6, 5, 40. É Prado Rodas e Pneus. Venha! 515 Pizza e Grill, essa semana eu tenho uma pergunta para você. Pizza ou bacalhoada? Na dúvida, fique com os dois. Experimente a divina. A pizza de bacalhau do 515. Ficou com água na boca? Eu fiquei com água na boca. Olha que maravilha. Pizza de bacalhau. Você não encontra em lugar nenhum. Venha provar. Tem também agora no 515 o tradicional bife a cavalo a partir de 18h90. Vem o bife com o ovo frito em cima e acompanham arroz, salada e batata frita. Agora presta atenção. Horário de atendimento, terça a domingo, a partir das 18h. E no domingo eles oferecem um almoço a partir das 11h30. Rua Antônio Garcia, 865. Telefone 3223-8-515. Tudo aqui são outros 500. Aliás, 515 pizza e grill. A Falcão Espumas e Colchões tem uma sugestão de muito bom gosto e qualidade. Esse aqui é o tecido de parede. Você vai mudar o seu ambiente e deixar de repente ele com mais humor, com mais sofisticação, causando um bem-estar de uma maneira prática e rápida. Em poucas horas o seu ambiente vai estar renovado e olha, você mesmo pode aplicar esse produto. Em relação a outros produtos, como por exemplo o grafiato e o papel de parede, o custo-benefício deste produto aqui é excelente. Uma grande variedade para você em estampas. E o melhor de tudo é que eles colocaram esse produto em promoção. A partir de R$ 28,90. É um produto lavável e de excelente qualidade que você encontra aqui na rua Presidente Kennedy, 639. Fica bem no centro de Bauru. O telefone é o 3232-344 e bem em frente tem um estacionamento conveniado para maior comodidade. Então renove a sua casa com muita sofisticação aqui na Falcão Espumas e Colchões. Um dos diferenciais que você encontra aqui no Básico Materiais para Construção é o seguinte, você não tem tempo de vir até aqui, eles vão até você. Isso mesmo, você liga, pede, eles vão te atender, fazer o seu pedido. E lembrando que é os melhores preços que você só encontra aqui. Eu vou falar desse cal, é o cal hidratada, branco, 20 quilos. Presta atenção no preço, R$ 5,90. É isso mesmo, branco, hidratado, R$ 5,90, 20 quilos. Tem barra de cano de PVC, 4 polegadas, por apenas R$ 35,00. Você encontra aqui também, o Du vai mostrar, uma variedade em portas, janelas. Tem areia fina, areia grossa, pedra, cimento. Tudo num preço especial que você só encontra aqui. Porque, gente, só quem vende bastante, que pode vender com esse preço. Por isso, o Básico Materiais para Construção faz você economizar. Para você conferir tudo isso, Avenida Cruzeiro do Sul, 3744. O telefone é o 3281 6060. 3281 6060. Você pede, eles vão até você. É Básico Materiais para Construção, fazendo você economizar. Agora eu te convido a conhecer um pouco mais da Casa do Joalheiro, onde você encontra as já tradicionais alianças, os anéis de formatura. Mas, seu Paulo, o que mais eu encontro aqui em Opções e Presente? Quer presentear? Nós temos uma linha completa de folhados a ouro com garantia. Temos a parte de joias, com peças lindíssimas. Recebemos agora, da Convex, essa linha de braceletes masculinos, com uma mais linda do que a outra. Maravilhoso! Relógios, óculos, tanto solar quanto receituário. Venha fazer seu orçamento aqui com a gente. Agora a gente tem que falar, né, seu Paulo, alianças e anéis. Vamos falar. Aliança, eu sei que tem uma promoção incrível. Então, aliança é o seguinte, dessa vez eu vou falar assim para você. Faça o seu orçamento e venha aqui que eu vou cobrir o orçamento que você trouxer por escrito. Eu te dou um preço sensacional à vista, ou se quiser, em até 10 pagamentos nós vamos fazer a sua aliança. Maravilha! Anéis de formatura para todos os cursos? Todos os cursos, com todas as montagens, pedras naturais ou sintéticas. Galeria 21 Center. Loja 14, telefone 3016 5576. Casa do joalheiro. O seu presente é sempre uma joia. Mais de 1.200 itens à pronta entrega aqui no Alessandro Eletro. E eu já vou começar com esse roupeiro imaginário. Seis portas, várias cores, 2,49 por 2,35 de altura, 10 vezes de R$ 99,90. 10 vezes de R$ 99,90. Tem também o roupeiro Jatobá, 6 portas, várias cores, 100% MDF. Amplo espaço, 10 vezes de R$ 199,00. 10 vezes de R$ 199,00. Agora presta atenção nessa exclusividade. Box colchão Agiflex, densidade 60, colchão de espuma com o selo do Inmetro 1,58, 10 vezes de R$ 139,90. 10 vezes de R$ 139,90. E é uma exclusividade do Alessandro Eletro. Agora falando em exclusividade, você que quer um estofado com as cores que você deseja ou um estofado sob medida, o Alessandro fabrica para você. Como por exemplo, esse conjunto estofado porto, 3 e 2 lugares, tecido suede amassado, 10 vezes de R$ 99,90. 10 vezes de R$ 99,90. Esse daí que você está vendo é de 3 lugares, ok? Mas tem também de 2 lugares que faz parte do conjunto. E você que procura sala de jantar, presta atenção neste conjunto Barcelona. 6 cadeiras, 1,60 de comprimento e tem também outras estampas. 10 vezes de R$ 189,90. 10 vezes de R$ 189,90. Comprou hoje aqui no Alessandro Eletro, eles entregam amanhã aí na sua casa. Lembrando também que tem a exposição no Boulevard Shopping da Alessandro Estofados, no piso L1. Alessandro Eletro fica na rua 3 de maio, 455. O telefone é o 3212-2844. Alessandro Eletro, tudo para fazer você feliz. JG Decorações chegando e eu estou aqui com o seu Geraldo. Essa é a pessoa certa para você falar sobre diversos assuntos. Entre eles, rodapé para começar, seu Geraldo. É, nós temos aqui rodapés. Nós temos rodapés de MDF, rodapé de fluretano. Rodapé que você pode colocar em qualquer área. Inclusive até em piso frio, áreas lavadas. E aqui na JG Decorações você encontra também forros diferenciados. Nós temos um forro diferente, tá? É um forro que você vai decorar no seu escritório, na sua residência. Um forro muito bonito, com brilho e com alguns detalhes. E moldura, seu Geraldo? Nós temos também a moldura de poliestireno, de poliretano. Você pode colocar na sua residência sem fazer sujeira, sem poeira, sem nada. Muito prático de instalar. Agora mostra aqui o piso laminado. Esse aqui com brilho, como fica lindo. Esse piso é um piso diferente, que você não vai encontrar em qualquer lugar. Você vai encontrar aqui em Bauru, somente na JG Decorações. Esse produto com brilho, um produto de alta resistência. Ele não desbota com sol. Se você colocar um tapete sobre ele também, ele não vai perder a tonalidade. Enfim, não risca a falsa instalação e com promoção? Uma promoção especial. Esse piso, ele custa R$ 129,90. Ele vai sair aqui na JG Decorações por R$ 89,90, só o que tem estoque. A gente está aqui na Galeria 21CMT. Nós estamos aqui na Rua Gustavo Bacial 2180, loja 5 do 21CMT. E o telefone? 3224-3010. Você viu muito bem. Essa aqui é a pessoa certa para você falar sobre esses diversos produtos. É a pessoa certa para você fazer o melhor negócio. Então venha para a JG Decorações. Garantia de qualidade. Olha, se o filme do seu carro está desse jeito, vem para a Factory Sound com o Eduardo. Ele vai colocar um filme novinho e dá mais absoluta qualidade, Eduardo. Exatamente. Isso acontece pela qualidade do produto aqui. Então a gente garante que o nosso produto trocando não vai acontecer isso nos próximos anos. É um produto de qualidade. Isso mesmo. Você pode escolher, inclusive, a porcentagem tem diversas cores também, né? Temos diversas cores, temos o padrão dentro da lei, tá? E temos também filme de arquitetura para prédios, comerciais, residenciais, guaritas. Do jeito que precisava encontrar. A gente está vendo as imagens agora do filme já trocado. Gente, olha a diferença. É muita qualidade até mesmo para filtrar os raios UV. Isso, exatamente. Um filme bom, ele filtra até 99% dos raios ultravioleta. Um filme dessa qualidade só vai filtrar 24%. Ou seja, é muita segurança para a sua família. A gente está aqui, na rua? 1º de agosto, 12h16. E o telefone? 3879-2000. Muito bem. Factory Sound? A loja do seu carro. As marcas mais confiáveis e repelentes que existem no mercado, você encontra aqui na rede Biodrogas. E aproveita na hora da compra, no caixa mesmo, faça o seu cadastro para o cartão Fidelidade. É muito simples, é muito rápido e ele vai garantir a você um desconto especial. Agora eu faço convite a você empresário. Tem também um convênio empresarial e ele também te garante um maior desconto e também pagamento em até 45 dias com desconto em folha. E a rede toda colocou um produto que é excelente, que é esse aqui, Natus Gerim. É um polivitamínico, um valor muito bacana. R$ 35,90. Agora eu tenho que falar uma coisa para você que é muito importante. Seja qual for o horário, que você vier até uma das lojas da rede Biodrogas, você sempre vai encontrar um farmacêutico de plantão para te orientar. O telefone é o 3239-1466. São mais de 50 unidades, sendo 8 lojas em Bauru. Rede Biodrogas, sempre uma pertinho de você. Isso que não lanche já é referência aqui na cidade de Bauru, em toda a região. Porque você sabe que aqui você encontra o verdadeiro lanche Bauru. Não é isso, Lúcia? Isso mesmo. E também, além do lanche, nós temos uma variedade. Tem todos os lanches e tem os pratos executivos também. Pratos executivos. E também nós temos essa maravilha. Olha só que coisa linda. Tem a canja e o caldo verde. A canja, essa daqui, olha que bonita. E o caldo verde. Aqui no Esquinão. Quem iria imaginar uma coisa maravilhosa dessa? Agora, Lúcia, para quem não tem condições de vir aqui, a pessoa pode fazer a ligação, pode pedir o lanche. Entregamos também. Qual que é o telefone? 3224-1110. E o atendimento aqui é de quarta a segunda, né? Das 11 até a hora que ia acabar o cliente. Até o último cliente. Vira que coisa maravilhosa. Então, vem aqui conhecer o Esquinão, que fica aqui na rua? Rio Branco, 2306. Muito bem, Esquinão Lanches, o verdadeiro sanduíche de Bauru. Vem. E agora eu quero fazer um convite para você de Bauru e toda a região a conhecer a Kiveste atacado de confecções. Você é lojista, você é revendedora ou você que nesse momento de crise quer aumentar suas sendas, a Kiveste tem uma grande oportunidade para você. Agora, você encontra aqui uma variedade de blusinhas, vestidos, moda masculina e também moda evangélica. E é claro que a Kátia separou, gente, ofertas incríveis para você, né Kátia? Isso mesmo, Viviane. Olha, a gente tem aqui as saias, tá? Vários modelos, jeans com lycra, vários modelos e tamanhos, R$ 39,95, tá? Também temos camiseta masculina, vários modelos, tamanhos e cores, R$ 14,95. E também as nossas bermudas masculinas, várias cores, modelos e tamanhos, R$ 24,95. Aqui você encontra atacado, varejo e consignado em até seis vezes. O endereço, Kátia? Aqui é a rua Miguel Buzo, 337, ao lado da Praça da Bíblia, no finalzinho do viaduto da Três de Maio. Telefone? 3-2-3-4-7-3-3-4. Que veste um novo conceito de moda para você. E de volta à grade da Rede TV Shop, a de colchões, afinal de contas, falar de colchão é um assunto muito sério e disso quem entende muito bem é o Gilberto, não é Gilberto? Isso, a gente está com até 50% de desconto em todos os produtos da loja. Vem conferir. Olha que incrível, você tem que vir conferir. E o Gilberto, como sempre, tem uma promoção especial para os nossos telespectadores. Essa cama aqui... Já nos vendo, essa cama voltou a promoção super incrível. Ela é uma cama king size, tá? Colchão mais a cama, de R$ 1,93 por R$ 2,03. É enorme, muito conforto para você e para a sua família. E ela está saindo por 10 parcelas de R$ 159,00. Mola de sacadas, tecido de bambu, muito conforto para você e para a sua família. E a loja toda com até 50% de desconto aqui no piso L1 do Boulevard Shopping. E o telefone, Gilberto? Que é 3233-7470. Vem conversar com quem entende, vem até a D Colchões. Um dormir tranquilo. Você que está procurando madeiras para a sua construção, você já encontrou aqui, na Ecomar de Madeiras, em Bauru, não é isso, Alexandre? É isso mesmo, Luiz. A Ecomar de Madeiras tem a linha completa com a sua cobertura, Peroba do Norte, Cedrinho. E tem mais, nesse mês de fevereiro, cobrimos a oferta da concorrência. E você ainda leva um brinde. Maravilha. E tem também novidade. Exatamente, estrutura de aço para cobertura é aqui na Ecomar de Madeiras. Vamos para a oferta. Vamos para a oferta. Vamos lá. Nós temos portas e batentes com linha completa com preços super especiais. Temos também forro de Cedrinho, a partir de R$ 27,00 o metro quadrado. R$ 27,00. Tem a viga, viu, Luiz? Viga, né? Viga de Peroba 5x11, R$ 9,99, um metro linear dela. Então vem para cá, o endereço está passando aí na tela. É aqui na Nuno de Assis. Aqui na Nuno de Assis, 1041, telefone 3234-3423. Qualidade é aqui na Ecomar. Vem conhecer. Você vai ficar muito elegante com a Luiz Garcia e ainda mais agora aproveitando essa promoção com a loja toda com 20% de desconto. Olha só a variedade da marca Pódio em camisas, a partir de R$ 189,00, com 20% de desconto, R$ 150,00. E você ainda pode parcelar em até três vezes nos cartões. Gente, essa marca aqui, camisas Polo, é o S Polo, é uma marca exclusiva da Luiz Garcia. E mais um exemplo para você, olha só, a partir de R$ 135,00 e aleatório e já é unânime. A qualidade é indiscutível. Exemplo para você, esse modelo aqui, olha, de R$ 139,00 por R$ 111,00, também pode parcelar em até três vezes nos cartões. Modelos femininos, todos com 20% de desconto, como eu te disse, a loja toda aqui na Virgílio Malta, 409, o telefone é o 3232-1440. Esse modelo aqui, olha, eu vou separar, vou levar junto comigo aqui para o provador, porque aqui já está me esperando as camisas. Então faça a mesma coisa. Vem até a Luiz Garcia aproveitar a promoção, 20% a loja toda. Vem para cá. Agora é a hora de você comprar o seu carro zero quilômetro aqui, na Agência Brasil Multimarca. Silvio, vamos fechar negócio. Vamos lá, vamos falar de preço, porque a Agência Brasil Multimarca já é super conhecida aqui em Bauru, é a loja que mais vende zero, aliás, mais vende zero na região toda aqui. Preço mais barato do Brasil, pode cotar para ver. Não é à toa, né Silvio? Não é à toa, zero quilômetro, todas as marcas, todos os modelos. Vou até passar uns exemplos rapidinho para a gente aqui. Todas as marcas e modelos que eu acabei de falar, vou selecionar isso a quatro que o tempo é curto. K 2016 Prata 37,900, Nissan March 2016 US 33,900, Onix LS 34,900, EcoSport Freestyle para não ficar no 900, 63,5, esse carro é 70 mil por aí, 63,5. Então é zero de todas as marcas, todos os modelos. A garantia de fábrica, você compra aqui, vai fazer revisão em qualquer concessionário de qualquer parte do Brasil, entregamos em dois dias, avaliamos seu carro, muito bem avaliado na troca, e você só entrega teu carro quando chegar ao zero. E trabalhamos com todas as financeiras, a Agência Brasil é facinha, vinda Pedro de Toledo, 559, telefone 3245-1486. É só correr para cá, a Agência Brasil Multimarca. Olha o tamanho dessa loja de mim, eu estou aqui na Charisse, confecções no Meridota, confecções masculinas, femininas, infantis, e eu estou aqui com a proprietária da loja, a Sônia, tudo bem Sônia? Tudo bom Luiz. Vamos para a promoção? Vamos para a promoção, peças selecionadas para vocês, saia secretária, shorts, mini saia, jardineira, qualquer peça, R$ 49,90. R$ 49,90 e a Sônia está usando uma roupa da promoção, Sônia? Uma saia estampada. E qual é o endereço? Na Avenida Marcos de Paula Rafael, 635, no Meridota. Vem para cá mulherada, aproveita. A loja Aymar Móveis tem um dos maiores showrooms de toda a região, está com ele todo renovado. Há 33 anos na cidade de Arasatuba e há mais de 7 anos na cidade de Bauru, com um mobiliário conceitual e peças exclusivas. Você já pensou em entrar em uma loja e encontrar peças que tem a sua cara? Imaginou essas peças no seu ambiente? Aqui na Aymar Móveis, tudo isso é possível. Você encontra as melhores marcas, ambientes, assinados, peças de design contemporâneo, encontra todas as tendências e uma variedade em produtos com inúmeros acabamentos. Produtos esses de altíssima qualidade, há pronta entrega e também por encomenda e condições exclusivas de pagamento. Faça o seu ambiente especial aqui na Aymar Móveis. Avenida Getúlio Vargas, 1580. O telefone é o 3202-8150. Aymar Móveis. Hoje nós estamos com a Karina aqui no Planeta das Essências, vai ensinar a gente a fazer um aromatizador, inclusive tem curso direto aqui na casa, né? Isso, toda quarta-feira nós damos o curso de aromatizador também, é só dar uma ligadinha e a gente informa a data pra vocês. Hoje, o aromatizador de spray, é isso? Isso, eu vou ensinar rapidinho. Vai 300ml de álcool de cereais, 100ml de água, já está misturado aqui os dois. Aí a gente coloca 100ml de essência, que é a essência de bambu, aquela mais procurada, que todo mundo adora. No shopping, né? É, exatamente. Você tem quantas opções de essência? Mais de 200. Mais de 200. Isso, aí depois a gente coloca o fixador, que é pra fixar mais, pro produto ficar melhor. Claro, pra fixar, muito bem. E o corante, se quiser, exatamente. Uma gotinha só? Uma gotinha já dá um resultado, fica super legal. Olha só que bacana, muito legal. Desse lado aqui, olha só, prontinho. Desse lado aqui a gente tem o aromatizador, esse aqui é o elétrico. Vai na tomada, você pingou as gotinhas aqui em cima, tá pronto, né? Tá pronto, vou usar. Legal. Rua? Araújo Leite, 1750. Telefone? 3227-7809. Planeta das Essências? A loja mais cheirosa de Bauru. De segunda a sábado, a opção mais saborosa pro seu almoço, sem dúvida nenhuma, é aqui no restaurante Fogão a Lenha. E tudo aqui é delicioso, né, Elaine? É isso aí, Andréia. Vem pra cá. Você que faz um regimenho básico, mais de 35 pratos entre quentes e frios, diariamente o arroz integral, filé de frango grelhado, muita salada pra você. Você come muito bem por um valor inacreditável. Quanto sai o quilo, Elaine? Apenas 28,90. E agora, sábado, domingo e feriados, tem os assados. Nós temos os assados, que é o joelho de porco, a pistela e os frangos. O que tem saído bastante, você tem que reservar o seu, é o frango desassado recheado. Sabe quanto? Apenas 34,90. Você tem que conhecer? É uma delícia. Agora, pros aniversariantes, tem um presente, Elaine, é isso? Um presentão. Não, você que tá fazendo aniversário aí no dia, você traz o seu amigo, o seu acompanhante e o seu almoço sai gratuito. Olha que maravilha, nós estamos na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Quadra 1571. E o telefone? 3223-0085. Tudo aqui é uma delícia, restaurante Fogão Alenha. Fogão Alenha, vem pra cá. E toda semana, no Escritório Regia, Assessoria Empresarial, você tem uma dica, uma informação diferente. Cris, essa semana a gente vai falar de 2016, das mudanças do processo tributário. Exatamente, Viviane. Como vocês, telespectadores da TV Shopping, podem observar, durante o ano de 2015, todo o processo que nós tivemos dentro dessa informação, que é o nosso objetivo, trazer ao empresário o conhecimento, Viviane, por conta de ter as tributações, influência no seu custo tributário, eu levo hoje a seguinte informação. Preste atenção no comunicado 146 de 2015, que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016, trazendo as informações de que ST para os produtos e ST que saíram de alguns produtos. Cris, é muito importante todas as informações que a gente sempre passa pra vocês. Vamos passar o endereço do Escritório Regia? Rua Genormeira, 1470. Telefone? 3224-3877. Escritório Regia, assessoria empresarial. Nova Ambientale, ambientes planejados. Nós chegamos aqui na fábrica dessa empresa que vem crescendo há 8 anos, levando qualidade e fazendo sucesso aí na sua casa ou na sua empresa. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que é o processo de produção da Nova Ambientale. A gente vê aí o João trabalhando na mesa de corte, fazendo o seu trabalho aí com muito profissionalismo. Do lado nós temos aí a coladeira de borda. Olha só que interessante, que aqui a coisa é profissional. E olha quem eu encontro aqui. O dono da empresa tá trabalhando aqui porque tem muitos pedidos, né Ricardo? Com certeza. Inclusive tem até um caminhão aí cheio. Sai daqui de Bauru pra toda a região. Com certeza. Agora, Ricardo, o endereço daqui? Avenida Rodrigues Alves, 3463. O endereço tá aí, Alar. Tem o telefone também, 3206-5363. Nova Ambientale, móveis planejados pra você. Bandeirantes Bauru, produtos industriais e automotivos chegando. Renê, tela mosqueteira mais importante que nunca agora com zika. Sem dúvida nenhuma. Na cor cinza ou branca, todos os tamanhos e muito fácil de colocação, porque ela já vem com a dupla face atrás. Olha que maravilha. E essas luvas na sua mão, Renê? Tem duas luvas pra todo mundo que é churrasqueiro e não quer cortar a mão na hora de cortar aquela picanha. Utiliza uma luva a custo barato e uma luva de inox. Olha a maravilha. Só tem outras opções aqui também, não é, né? Sem dúvida. Isso aqui são pra açougueiros, tá? Pros supermercados. Venham conferir a promoção desse equipamento de segurança. Esse produto é excelente, hein? Nós estamos em época de chuva, choveu e ferruja. Aplica o PCF, ele converte a ferruge e você joga a tinta que você quer por cima. Olha que maravilha. Renê, a Mangueira, sucesso de sempre. Sem dúvida. Sucesso mantendo aquela promoção lá, de R$ 4,50 por R$ 2,50. Onde fica a Bandeirantes Bauru, Renê? Avenida Rodrigues Alves, 2170. E o telefone? 3104-9900 ou SOS 9772-312. Para a sua manutenção, proteção e segurança melhor do que antes. Conte com a Bandeirantes. Garantia de quilometragem real e nós estamos aqui na Localiza Seminovos, a maior empresa de seminovos da América Latina. E eu estou aqui com o Marcão. Tudo bem, Marcão? Marcão, promoção pra essa semana. Promoção dessa semana, quem pesquisa comprar uma Localiza, vem pra cá conferir o Gol G6 Duas Portas. Esse carro com vários opcionais e parcela fantástica, tá, gente? Esse carro eu consigo fazer uma parcelinha de R$ 790 sem entrada. E com uma entradinha de R$ 5.000, eu consigo fazer uma parcelinha de R$ 650. Quer dizer, se você der uma entradinha, sempre vai abaixando a parcela. Condições facilitadas, né, Marcão? Condições super facilitadas. Se você quiser parcelar também a sua entrada no cartão de crédito, até R$ 10.000, eu consigo fazer no cartão de crédito sem juros, tá? Vamos conhecer então o carro por dentro, olha só. O Linho já fez duas portas. Os opcionais dele tem preparação pra som, já vem com antena no teto, com os altos-falantes, airbag, ABS, CBD, vidros elétricos, prava elétrica, pintura metálica, limpador de avassador traseiro. Um carrinho bem bacana pra quem tá começando, é o primeiro carro, é faculdade, o pai vai dar um carro pro filho ir pra faculdade. Então, um carrinho bem bacana, dentro do bolso, parcela e preço. Agora, Marcão, o que chama atenção é o plástico aqui. E qual é a finalidade? A finalidade é o seguinte, quando esse carro é desativado da locação, ele vem pra cá, ele passa por uma higienização completa e por uma revisão na concessionária, porque esses carros estão todos na garantia de fábrica ainda. Dois anos de garantia de fábrica, três vezes garantia total nossa. Então, ele vem praticamente zero. É um semi novo, um cara de zero. Agora, Marcão, IPVA, Marcão, vamos pra surpresa. IPVA 2016, 100% pago. Não tem, então? Não tem IPVA. Quer fazer essa transferência? Não tem tempo de correr atrás de despachante? Tirar o serviço de despachante aqui na loja, então vem conferir isso com a gente também. Vamos fechar negócio? Vamos fechar negócio. Telefone tá aí. Telefone, Marcão. 3-3-2-1-5-6-0-0. Nosso endereço é a Avenida Nações Unidas, 4 da 4 e o Feito do Supermercado Acelular do Poupa Tempo. Vem pra cá, quem pesquisa, compra ou localiza. Vem pra cá! Não existe nenhum outro lugar em Bauru, onde você encontre a quantidade e a variedade em mochilas, como aqui na imagem em papelaria, seja pra qual for a finalidade. Trabalho, escola, essas aqui de R$69,90, tem outros modelos também. Pra criançada, em promoção, olha só, as mochilas de rodinha por R$49,90. Eu já escolhi a minha, olha só que estilosa, olha que linda, R$59,90. E eu vou começar a fazer o quê? Colocar o material escolar, que é caderno também, preço imbatível. É aqui na imagem. Isso aqui, 20 matérias, te libra R$19,95. Agora eu quero um, que é pra menina também, tem esse modelo pra você. 15 matérias, R$17,90. E lembrando tudo, em até seis vezes os cartões, sem juros. São quatro lojas aqui em Bauru. A gente tá na Virgílio Malta, 546. O telefone é o 3222-7162. Volta às aulas com economia. É aqui na imagem papelaria. Um dos serviços mais requisitados aqui da Vitiver, Sistemas de Segurança, é o monitoramento de veículos. Tanto pra uso pessoal, quanto empresarial. Exato. A gente tem que focar também que o rastreamento veicular é um produto muito interessante pra você que é empresário, tem uma frota de veículos, seja o tamanho que for, você controlar deslocamento, paradas, aonde o seu funcionário está com o carro. Isso é economia pra sua empresa. E o rastreamento faz isso, você pessoalmente, através de um login e senha, você pega e você controla os seus veículos. Além disso, nós temos o controle, caso haja um sinistro, podemos bloquear esse carro e trazer a recuperação dele em tempo real. É muito bacana que a pessoa mesmo, pelo celular, ela pode monitorar isso ou pode deixar pela equipe que você tem pra... Claro, ela pode via telefone de qualquer lugar do Brasil ligar e a gente passa a localização do veículo. E o preço é incrível. É a partir de R$ 55,00 e temos planos de comodato para pessoas jurídicas. Consulte nossas promoções. Muito bem. Avenida Rodrigues Alves, número 1435, o telefone é 3206-1888. Vem tiver? Com você, aonde estiver. Estamos aqui em frente ao Boulevard Shopping, onde no piso L1 você encontra o Alessandro Estofados. Aqui comigo a Bruna, que junto com toda a equipe, está esperando pro atendimento todo especial, não é? Isso mesmo, de braços abertos, esperando vocês. São mais de 50 modelos a pronta entrega, vocês sentam vindo conferir. E aqui você já sabe, você conta com a fabricação sob medida, você tem o espaço, é só escolher o modelo, a cor, o tecido. Como por exemplo, este aqui que é o Roterdan, que está nesse veludo acetinado. Olha só essa cor também que linda. Esse modelo aqui, ele é reclinável e o retrátil dele abre até com 1,85m. Tem também o Pilotop, que dá o maior conforto à peça, por 10 parcelas de R$ 279,90. Agora a próxima peça, o próximo estofado, Bruna fala pra mim, é o modelo Nery campeão de vendas, não é Bruna? Isso mesmo, esse daqui é o Nery de 2,80 com chese, retrátil reclinável, com enchimento siliconizado e molas pockets no assento. 10 de R$ 269,90 você leva pra casa. E o próximo é o Chase Gisele, ele tem 2,30m de comprimento, é retrátil, outras opções em cores, por 10 de R$ 179,90. E me fala uma coisa, comprando hoje? A entrega é amanhã, lembrando que a entrega e montagem é gratuita e a leção de estofado traz pra você não só preço, e sim qualidade. Tem muito mais qualidade pra você nesse estofado aqui, Bruna. Esse daqui é o Canto X50, um enchimento siliconizado no encosto e no braço, com diversas cores, 10 parcelas de R$ 129,90. Agora é claro que você encontra muito mais aqui, são salas de jantar, fufes, poltronas, almofadas, um modelo mais lindo que o outro. E pra encerrar, tem esse modelo aqui, ó, 3 e 2 lugares, ele é o Rubi, ele tem enchimento siliconizado no encosto e nos braços, por 10 de R$ 179,90. E tem o Alessandro Eletro também. Isso mesmo, na rua 3 de Maia, quadra 4, ao lado da Batista de Carvalho. E o telefone? 3, 2, 12, 28, 4, 4. E aqui no Boulevard Shopping? Piso L1, pessoal, vem conferir. Alessandra Estofados. O seu sonho bem perto de você. E na Companhia do Café você pode comprar ou alugar máquinas de café expresso pra sua empresa, de grande ou pequeno porte, pro seu escritório ou até mesmo pra sua residência. Ofreça um café de qualidade, um café gostoso da Companhia do Café, pros seus amigos, pros seus familiares e pros seus colaboradores. E mais, na Companhia do Café você tem manutenção das principais máquinas de café expresso e uma equipe totalmente capacitada pra fazer o melhor serviço. Pra você conhecer a Companhia do Café, entre no site www.companhadocafé.com.br Ou pra ficar sabendo das novidades, facebook.com.br Cia do Café ou ligue no telefone 3241-1976. Companhia do Café, um prazer incomparável. Essa é a energia que você encontra aqui no Hobby Boliche. Eu vou te dizer uma coisa, você vai fazer a sua festa de aniversário aqui. Afinal de contas, eles separaram pacotes especiais pra você. Olha só, pra grupos acima de 12 pessoas e dependendo do pacote, você ainda pode parcelar o seu aniversário. Comodidade de sobra. Faz parte do pacote refrigerante, água, salgadinhos, doces. Gente, toda a comodidade pra você e pra sua família, sem se preocupar com nada. Só em comemorar. Entre em contato 3233-7406 e feche o seu aniversário aqui, que vai ser sucesso garantido. E eu tenho que lembrar você, todos os dias o shopping fecha às 10 da noite. Mas o Hobby Boliche não. Tem a entrada pela lateral do shopping, na rua Francisco Matarazzo. Então corre pra cá, no piso L3 do Boulevard Shopping, revetindo o telefone 3233-7406. Hobby Boliche, garantia de diversão pra você. Olha só onde nós estamos, no paraíso pra quem gosta de churrasco. Expansão churrasqueiras, o shopping das churrasqueiras. E eu vou falar com ele, que é especialista aqui em Bauru, não tem outro. O Álvaro, tudo bem, Álvaro? Tudo bem, Luiz? Churrasqueiras é com você. Exatamente, você vem no lugar certo, tá? Então, você tá do lado de uma churrasqueira linha residencial, tá? Linha boca quadrada. Temos vários modelos nessa linha aqui, tá? Temos churrasqueira, churrasqueira forno e fogão. E temos essa linha aqui de forno e glú, tá? Você que tem aquele cantinho, quer fazer aquela assada, aquela pizza, quer chamar os amigos, quer chamar a família. Isso aqui cai bem. E tem toda a linha de giras, né? Então, toda a linha giratória, várias marcas, né? Inclusive, trabalhamos com a marca da marca Giragril, tá? Sim. Temos todos os acessórios da marca Giragril aqui na loja. É um verdadeiro shopping mesmo, né, Álvaro? Exatamente. Qual que é o endereço? É, aqui nesse local é Rua Benedito Ribeiro de Santos, 406, Jardim Carolina, telefone 32037498, Nações Unidas Norte, 305, telefone 32223526 e Facebook. Então, expansão churrasqueira, vem pra cá. Volta às aulas, é com a Brumax, a loja aqui do centro, na Rua Virgílio Malta, colocou todo o seu estoque em papelaria, em promoção. Gente, eles estão queimando tudo, é hora de aproveitar e economizar de verdade. Agora eu te faço uma pergunta, tá estressado? Coração batendo Brumax, 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 tá aqui a solução, chinelo anti-stress. Vários modelos, adulto, infantil, com amortecedor, com rasteirinha, ou seja, e tá com uma promoção fantástica. Na compra de dois pares, o terceiro, 50% de desconto. É só aqui na Brumax que você encontra. Você experimentou o chinelo, usou o chinelo anti-stress, seu coração seguramente só vai bater Brumax, Brumax, Brumax. Ela não para por aí, ela tem uma vasta linha de produtos, preço de fábrica, sem intermediário. Aqui você tem profissional sempre a altura, orientando usar produto certo para o local certo. Desta forma, você vai economizar de verdade os seus custos de higiene e limpeza. E André, estamos com um surto absurdo em Bauru e todo o Brasil. O que é mesmo, André? Era dengue, agora chikungunya, zika vírus, tem solução também, Gilberto? Isso é muito perigoso. E a Brumax deu um passo à frente. Ela lançou um perfumador de ambiente à base de citronella. Com pequenas esburrifadas nos campos, o aroma da citronella repele o pernêlon com segurança. Não fazendo mal a animais, crianças, adultos. Ou seja, de 3 a 6 horas você fica seguro. E a Brumax está com uma promoção fantástica desse produto. Um litro de Multibull Refresque à base de citronella de R$ 18,00 por apenas R$ 15,00. Ele rende muito, André. É só aqui na Brumax que você encontra. Duas lojas para bem entender, Vigilio Mato 310, 1º de agosto 12h37. Venha a Brumax economizar de verdade. Tchau para o mais. Tchau. E aí E aí